Fala galera que acompanha o canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Bom, quem joga tênis de mesa sabe que o Wang Hao sempre teve uma rivalidade muito grande com o Zagzik. A turma que já acompanha o tênis de mesa há bastante tempo reconhece esses dois jogadores. O Zagzik fez a final com o Malong no Rio de Janeiro em 2016, porém em Londres a final foi com o Wang Hao. E o Wang Hao é um parceiro de equipe do Zagzik? Foi. Porém eles tinham uma rivalidade muito grande, porque o Wang Hao sempre tentou na carreira conquistar o primeiro lugar nos pódios mais importantes do mundo no tênis de mesa. Porém o Zagzik sempre estava lá. Então eu quero que vocês acompanhem hoje um vídeo muito legal que junta diversos pontos incríveis do Zagzik com o Wang Hao. E é uma experiência muito boa galera, se você é classe neta, se você gosta de rali, disputa pelo ponto, jogadas rápidas, muito efeito, realmente um tênis de mesa de nível extraordinário. Confere esse vídeo e cara, absorve tudo o que acontece nos pontos desses dois jogadores. São grandes ícones do tênis de mesa e se você conseguir pegar alguma coisa, algum detalhe deles e colocar no seu jogo, você vai ficar com um jogo extremamente elevado e com certeza vai se sair muito bem aí nas competições, tá bom? Então se gostarem do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, sempre muito importante, qualquer compartilhamento ajuda muito no desenvolvimento do canal e principalmente no fato da gente conseguir espalhar o tênis de mesa para mais pessoas. Eu quero ver a luz 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 I wanna see the light 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.